Olá, alunos e alunos do IFP, vamos para mais dicas de história para você se dar bem. Falando hoje sobre o Plano Cohen, um golpe de Estado que Vargas deu em si mesmo. Parece até piada, mas não é. Vamos entender a situação. Estávamos no final do ano de 1937 e as eleições presidenciais estavam marcadas para janeiro de 1938. Nessas eleições, Vargas não poderia concorrer, mas ele queria ficar no poder. Então, em 30 de setembro de 1937, o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior de Vargas, aparece trazendo nas mãos o Plano Cohen, um plano de invasão comunista que seria orquestrado pela Internacional Comunista e o Partido Comunista Brasileiro. O plano é apresentado a Vargas, Euríque Gaspadoutra e Filito Miller, que nem sequer questionam a autenticidade do documento. Esse plano, que previa a invasão comunista, manifestações trabalhadoras, greve e, inclusive, assassinatos de líderes políticos, civis e militares que pudessem ser contra, foi levado até o Congresso Nacional, onde Vargas consegue que seja declarado Estado de Guerra no dia 1º de outubro de 1937. Vargas utiliza, então, o poder concentrado em suas mãos por esse Estado de Guerra e persegue seus inimigos e vai perseguir também aqueles que poderiam ser as lideranças comunistas no Brasil. Com isso, Vargas aniquilou a oposição e, no dia 10 de novembro, ele declara o início do Estado Novo, que é a ditadura varguista, que vai se estender até 1945. Nós só vamos saber que esse plano foi uma fraude em 1945, quando Góes Monteiro, tentando se eximir de culpas e devido ao declínio da popularidade de Vargas, Vargas apresenta que o Plano Coen nada mais era do que uma simulação de invasão comunista que foi bolada para a ação integralista brasileira pelo capitão Olímpio Mourão. Esse plano nada mais era do que um treinamento para uma possível invasão que nunca aconteceu. E foi assim que Vargas, utilizando de um pânico comunista criado por ele mesmo e apresentando-se como salvador da pátria, permanece no poder dentro de um governo ditatorial de 1937 a 1945. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e não se esqueça, você fica em casa, mas o IFP continua em movimento.